A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de maços de cigarro durante uma fiscalização no distrito de Realeza, em Manhuaçu. Os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro e tinha como destino Teoflotone. Durante a fiscalização ao bagageiro do veículo, foram encontrados 2.200 maços de cigarro contrabandeados. Foi constatado a princípio o crime de contrabando, sendo as mercadorias apresentadas na sede da Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares.